salve rapaziada aí começando aqui mais um vídeo no canal aí tá ligado é hoje a gente vai tá jogando mais uma vez aqui free fire já é se você é novo aí no canal aí rapaziada se inscreve e deixa o like para poder me ajudar aí para poder tá trazendo mais vídeo para vocês beleza então aqui a gente está no modo ranqueada vamos ver se a gente consegue jogar aí beleza e quem sabe mais para frente eu consiga jogar com vocês inscritos beleza só deixar o nome de vocês aí no comentário que ouvir já é então vamos lá tentar ganhar aqui desse cara aqui cai aqui mesmo tá ligado que eu não quero morrer não que hoje a tarde eu tava jogando quase que eu ganhei eita já tem uns cara aqui ó vou ali para frente aqui não tem ninguém aqui tirar alguma coisa do mapa quem me incomoda lá rapaziada vamos ver se consigo modo ranqueada eu tenho que ir lá para baixo que aqui já tem gente vamos nessa casa aqui primeiro né porque nunca se sabe tá ligado pegar uma pistola aqui essa arma aqui o granada eu não gosto muito de usar não mas é mas é isso aí rapaziada vamos ver se a gente consegue aí vou parar de falar um pouco aqui que você entrar mais no jogo senão eu vou acabar morrendo beleza e agora eita rapaziada tem um cara aqui ó tá subindo boa já ganhamos já hein eu fiz a primeira aqui eu já já caí ainda rapaziada não de ak não m4 a 1 o cara veio sem nada começou a bater na gente e aí rapaziada não sei lá e aí op без nada e aí rapaziada também não tem de repente não sei lá mas tá muito e aí o o Já foi a primeira aqui E eu troquei de colete sem querer Sem saber Mas vamos lá, rapaziada Tá muito bem Primeiro aqui porque Minha vida já tá indo embora Vou pelo canto aqui porque não quero morrer não Meu Deus Obrigado, rapaziada Não vou enrolar muito nesse vídeo Vou tentar editar Que já tá 3 minutos de vídeo A gente consegue pegar a platina 4 Ou 3 Vamos ver aí Sabe, se der Eu consigo Calma aí Eu quero ver matar a gente Bora Nossa, eu tô com muito medo Sério Preciso achar uma mira logo com essa arma Essa mochila é muito ruim Muito ruim mesmo Deixa eu trocar a mochila Olha a mira térmica Que bom Agora só mirar na cabeça e matar Vamos lá, rapaziada Já tô equipadíssimo Tô quase Não tem mais nada Vamos pra ali pra frente Pra ver se tem alguma coisa Eu ia gravar só 5 minutos de vídeo Mas tomara que dê Vamos lá Até que enfim Achei Consegui Vamos lá Queria muito Era uma AWM Porque a mira dela é muito boa E o dono dela também Leite 4 Lindadão Vamos lá, rapaziada Queria ver uns caras por aqui Não tem não Olha aquela casa lá Olha, tem um cara ali E lá, e lá Boa Já matamos outro, rapaziada Boa Nossa, tô jogando muito Geo eu não uso muito, não Mas vamos lá Eu matei dois Eita Bugou o telefone aqui O cara tava equipadão, rapaziada Que equipadão mesmo Eu nem quase nada Nada Só passou de raspão Caraca, rapaziada Tamo jogando, hein Já tem 3 me vendo Eu acho que era Eu acho que era Spide Tava jogando Separado Não sei Ou não Vamos lá, rapaziada Tamo jogando, hein Dessa vez Eu tô jogando muito Caramba, rapaziada Caramba, rapaziada Eita Olha o drop É o drop Tem gente ali Quando o cara Drop sozinho Deco pra lá Ele lá Caindo Deixa ele lá Porque vai que vem gente lá A gente mata Ou não, né Eu vim pra cá Sério, rapaziada Eu juro que eu vi alguém aqui dentro Aqui Não tem não Bora lá Epa Quer pegar um negócio aqui Olha Como eu queria Agora deixa Agora eu já tô de M4 1 Aí Deixa quieto Deixa assim mesmo Obrigado, família Vamos lá Ai Jogaram Muito Deixar logo carregado Que se vir alguém A gente já mata É sério, rapaziada Tem um dia que eu tava Jogando muito Matei 6 6 6 6 6 6 Agora eu vou usar Pro capacete Não É só pro colete Kit de reparo Que é pro capacete Tem que dar Tem que dar Não vou acabar morrendo Ai, tô atrás Sai, sai, sai Morre Isso aí, rapaziada Quase sim E aqui dentro Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Tô aqui perto Em Brasília Já tem gente ali, ó O cara ali pra cima Só na cabeça Matei Tô jogando muito, rapaziada Caraca, rapaziada Já matamos 3 Caraca Nossa, o cara Me deu muito dano E o colete Passou direto Solta Entrou lá na casa Lá Tá por ali Lá Entrou dentro da casa Rapaziada Tenta matar ele Acho que eu vou dar tiro de AK Esperar nele Esperar ele sair E lá Tá agachado Aqui Matei Tô jogando muito Tô jogando muito Tô jogando muito Rapaziada Caraca Nossa, ele tirou muito dano Meu Deus Caraca, rapaziada Quase que acabou com o colete Não importa não, rapaziada O importante é que eu tô jogando muito Vamos lá Vamos lá, rapaziada Caraca Nossa, o cara tá de grossa Vou trocar Aqui, isso Caraca, rapaziada Tamo jogando muito Acho que ele tava de colete 2 Já matamos 4 Falta 7 Acho que não vai ganhar, hein Caraca, rapaziada 13 minutos de vídeo Nossa, eu tô emocionadão, mano Nossa, zona Fechando Rapidão Espera aí, zona Espero que eu não morra agora Acabou o cogumelo Tem um ali na frente Vou pegar aqui, rapaziada Só tem 6 Falta pouco Vamos lá, rapaziada Tamo perto Platina 4 Já, já, moleque Espero que eu sou Platina 2 Mas se eu pegar Platina 4 hoje Talvez saia Sai 2 vídeos Talvez Nossa, minha mão tá muito suada Opa Olha o cara lá Eita Morri Nossa E tava de escarra, rapaziada Nossa Mais jogando, hein Vamos lá Vamos ver Caraca, rapaziada Batina 3 Só mais uma metadezinha E nós conseguimos Mas é isso aí Matamos 4 E subimos ainda de nível Foi isso aí, rapaziada Tamo junto Valeu Tchau